Legal, gostaria de dedicar essa música ao Bernardo Amaral, ao Pepe, todos os seguranças e especialmente o rapaz do som, pra se me der motivo Melodo Último a saber É, engraçado Às vezes a gente fica pensando que está amando, que está sendo amado E que encontrou tudo que a vida podia oferecer E em cima disso a gente constrói os nossos sonhos, os nossos castelos E cria um pouco de encanto, onde tudo é belo Até que a mulher que a gente ama vai ser E põe tudo a perder E põe tudo a perder E põe tudo a perder E tem motivo Pra ir embora Estou vendo a hora De te perder Me demutir Vai ser agora Estou indo embora O que fazer Estou indo embora Não faz sentido Ficar contigo Melhor assim É nessa hora Que o homem chora A dor é forte A dor é forte De paz pra mim Lá, lá, lá Vê se câmera vem aqui também se identifica com essa música Pode ver Escrita do meu ladinho assim Só capitando o som Tchau, tchau, tchau Ed Murphy Ed Murphy Esse é o nosso Ed Murphy Alô, pato do roubo É, a vida é espelho Espero que seja feliz Ficar contigo não faz sentido Espero que seja feliz Seu novo caminho Esquisito, pode ficar junto Não dá mais Sei que vou encontrar alguém melhor que você E deu motivo Fujou do sul Agora eu fui Pra não sofrer Fui teu amigo Te dei o mundo Você foi fonte Fiz-me perder Agora é tarde Não tem mais jeito O teu defeito Não tem perdão Eu vou à luta Que a vida é curta Não vale a pena Sofrer no cão Cantei comigo Pode ver Você foi tudo a perder Não devia me fazer o que fez Não vai se você tente negar O teu defeito Pode ver Eu vou sair por aí Alô, Roberto Roberto, lembre Dá am geral homemận Tá Não tem mais事 Agora eu fui Duas Favor Dep juntas Depart 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 Beleza!